E mundial, mundial, capoeira E mundial, mundial, capoeira Mundial, cresceu, se espalhou pro mundo inteiro E mundial, mundial, capoeira Mundial tá na tiné e no Rio de Janeiro Mundial tá em São Paulo E Angola no Brasil inteiro E mundial, mundial, capoeira Mundial, capoeira E espalhou no mundo inteiro E mundial, 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 capoeira Mundial, cresceu, se espalhou Foi no mundo, no mundo inteiro E na tiné e na Angola E em Minas e em São Paulo E também chancou no Rio Mundial, mundial, capoeira Mundial, mundial, capoeira Mundial, capoeira E espalhou pro mundo inteiro Mundial tem tradição Tem mestre e chamoraz Tem mestre no cobra Tem mestre no vazão Mundial, 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 capoeira Mundial, capoeira E espalhou pro mundo inteiro Axé! Axé!